Música População está ansiosa para saber as novidades para o Réveillon que vai acontecer na área de eventos em Pirapora. Uma das novidades é a banda Baião Tropical que vai animar a virada do ano e o show pirotécnico que será de 15 minutos. Confira! Vamos ter um Réveillon muito bonito, um Réveillon com uma banda espetacular que é a banda Baião Tropical. Está vindo aqui completa com um novo formato, novos bailarinos, uma nova formatação também de músicos, mais músicos. Então vamos ter uma banda de primeira aqui tocando no Réveillon de Pirapora, encerrando o nosso ano de 2013. Vamos ter um show pirotécnico que ainda não foi visto aqui em Pirapora, com muitas novidades, muita coisa nova, um show pirotécnico bem maior. E volto a dizer, não deixem de estar lá na avenida a partir das 11h30. Vamos ter esses eventos que irão acontecer, que acontecem em passagem de ano, com uma roupagem nova esse ano. Estamos inovando e fica aí o convite mais uma vez. O prefeito Léo pede a gente que a gente faça o convite para que todos os piraporenses, turistas, desçam para a área para fazer aquele Réveillon bonito como a gente faz todo ano, com a participação do povo. É para isso que a gente trabalha, é para estar fazendo a alegria do nosso povo de Pirapora, o trabalho que a gente faz na Secretaria de Cultura e Turismo. Então, dia 31, vamos ter, mais uma vez repetindo, a banda Baião Tropical. Uma banda que vai fazer, tenho certeza, um lindo show. Tivemos ela aqui há dois anos atrás. Foi uma das bandas que mais nos pediram que retornassem aqui. E estamos trazendo ela aí de volta esse ano. E o show pirotécnico vai ter uma grande novidade aí para todos. Já fizemos as reuniões com toda a equipe de segurança, corpo de bombeiro, polícia militar, vigilância sanitária, enfim. Aquelas reuniões que a gente faz, que antecedem os preparativos todos, não só para o Réveillon, como para todos os eventos. E o Réveillon não ia ser diferente. A gente encerrar o ano aí com o pé direito, fazendo uma linda festa, principalmente uma festa segura. Música Música Legenda Adriana Zanotto